Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Jesse e hoje estamos com um review da carabina Hatsun Flash 101 no calibre 5,5. Vamos lá? Então o que a gente vai encontrar dentro do equipamento, aqui dentro da caixa, perdão? Nós temos a caixinha de acessórios, a carabina com suas camas, como a gente fala, ela vem dentro de um saquinho aqui para proteger o equipamento e os manuais de instruções que a gente não vai estar utilizando agora. Então, dentro da caixinha aqui dos acessórios, a gente tem um kit de reparos junto com o bico para enchimento do reservatório de ar. Dois magazines rotativos, tá? No calibre 5,5 por lógica, com capacidade de 12 disparos cada um. E dois monotiros, caso não queira usar os magazines. Ainda vem uma chave Allen para regulagem do gatilho, mas outra ponteira, tá? Caso queira trocar esta daqui, ó, só desrosquear e coloca a outra. E um adesivinho aqui, ó, da Hatsun, caso queira colar na carabina ou em algum outro local. Perfeito? Vamos guardar aqui, a gente não vai utilizar agora. Essa é uma Flash 101, tá? Ela é uma carabina PCP, como a gente já falou, com um reservatório de ar comprimido que trabalha até 200 bar de pressão, tá? E a faixa de serviço dele é entre 200 e 100 bar, então deve ser utilizado nesta faixa. A sua capacidade são 215 centímetros cúbicos. Essa carabina atinge até 295 metros por segundo no calibre 5,5, lembrando que isso vai variar conforme o chumbo que está sendo utilizado. O peso desta carabina é de 2,950 gramas. Comprimento dela é de 970 milímetros. Cano com 450 milímetros, perfeito? O engatilhamento dela é pela lateral, side lever, como se fala, basta puxar aqui, ó, engatilhou e fecha novamente. Ela tem a trava manual nesta posição, perfeito? Regulagens de gatilho aqui por baixo. Coronha em polímero, estilo tática. Ela tem esse estilo Monte Carlo, porém ela é thumb hole também, com trilho 22 milímetros embaixo para colocação de acessórios. Em cima a gente também tem trilho 22 milímetros junto com 11 milímetros na mesma posição. Aqui atrás a gente tem uma soleira em borracha com regulagem. Ela consegue regular um pouco o ângulo da soleira para aumentar o conforto ou anatomia de disparo para cada cliente que estiver utilizando ela. Equipamento leve, como vocês podem ver, e muito preciso. A gente está falando de uma Hatsang, que já é uma qualidade muito conhecida no nosso mercado. Equipamento top, como vocês podem ver. Vamos parar de falar e vamos ver como é que ela se sai lá na linha de tiro? Bora! Então pessoal, estamos aqui na linha de tiro com a 101. Vamos utilizar o chumbo de Abolô da Rossi para a cronagem e depois vamos fazer o agrupamento. Vamos lá? Três disparos. Perfeito! Vamos agora ao agrupamento. Então pessoal, agora 12 metros, 5 disparos, agrupamento e o chumbo a ser utilizado é o strike da Hatsang agora. Vamos lá? Vamos lá? Perfeito! Vamos lá dar uma olhada no resultado. Então como vocês podem ver, um ótimo agrupamento, tá pessoal? Aqui ó, todos atrás da moeda, basicamente a gente só tem três furos aqui, mas são cinco disparos. Perfeito? Vamos lá para a rua? Então pessoal, estamos aqui na área externa agora com a Flash 101. Vamos ao teste de destruição e depois vamos fazer os testes de distância. Aqui no teste de destruição vamos fazer garrafa de vidro e depois a lata de spray. Vamos lá? Mais um ali, vamos tentar. Perfeito! Não sobrou nada. Agora vamos à lata de spray. Vou tentar atirar um pouquinho mais em cima dela para ver se a gente consegue mais de um disparo, mas eu acho que é difícil. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá dar uma olhadinha. Foi mais em cima realmente, mas não conseguimos dar mais um disparo. Então pessoal, vamos ao teste de penetração na argila. Shubu Strike, tá? Da Hatsang, continua. Então vamos lá. Vamos ver como é que é o resultado. Prepara. Um, dois, três e foi. Perfeito! Então aqui pessoal, o ponto de saída, tá? Vocês podem ver que ele deu uma fechada, mas ele teve penetração total na argila. Então pessoal, como vocês podem ver, agora a gente abriu a argila para mostrar a cavitação dela aqui, né? E ali está a saída do chumbo. Perfeito? Então pessoal, vamos ao teste de distância, 50, 75 e 100 metros. A gente posicionou uma câmera ali para gravar o áudio, né? O som do impacto, confirmando o acerto. A gente continua utilizando o Shubu Strike. E vamos lá? 50 metros. 75. Perfeito. E agora os 100 metros. Perfeito. Acerto. Confirmando, tá? E mostrando a performance dessa carabina, tá? Que é um lançamento aí da Rossi. A Flash 101. Equipamento muito bom. Confortável. Fácil de usar, tá? O manuseio dele é muito simples e muito leve. Então é um equipamento top, pessoal. Se gostou do equipamento, não se esqueça de ver aqui no link abaixo os nossos parceiros lojistas que vão comercializar esse equipamento, tá? Não se esquece de deixar o like, ver se está inscrito e fica ligado que cada vez mais é novidade. Não se esqueça de deixar o like, ver se está inscrito e não se esqueça de deixar o like, ver se está inscrito e não se esqueça de deixar o like, ver se está inscrito e não se esqueça de deixar o like, ver se está inscrito e não se esqueça de deixar o like, ver se está inscrito e não se esqueça de deixar o like, ver se está inscrito e não se esqueça de deixar o like, ver 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 se esqueça de deixar o like